5, 4, 3, 2, 1 Guardada 2, capói, putz Afastem-se Eu preciso de um médico Eu preciso de um médico Acesurando o objeto Falando Decolando Estou tomando controle do objetivo Qualquer... Começando mais uma vez do zero Oh, doutor Esse ele te cura Ele é tão bonita Ele é tão bonita Mata você Vai, vem, vem Vai, vem Ah Ha, ha, som, som Bravo, mulher Cuidado Bravo Sai pra lá Aí Atrás de você Apagou o susto Quem não Vai, vem A melhor vai na minha frente Vai, vem Todo mundo mexendo, galera Cara, isso é muito irado Agrupem-se comigo Oh, meu povo Tinha uma grupa aqui Vai, vem 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 Aí Saca só Sai fora Sai fora Ai, eu tô pegando o objetivo Tem que aumentar Aperture o barco, gente Foi Aperture o barco, gente Vem a mão Apagando as luzes. Visor tático ativado. Está pra lá! Meu Deus, amor! Opa! Essa ainda partiu! Vamos pular chaves! Ah, sacanagem! Eu estou enxergando! Sim! Sai pra lá! Eu tomo do mesmo! Atrás de você! Assim não! Aí, saca a porta! Ativando sequência de arma e destruição. Sai fora! Vamos pular! Sacanagem! Agora o fogo será com você! Sai pra lá! Isso aqui vai te botar pra cima! Quero você atravessar isso! Apagando as luzes. Bora recuperar um pouco! Atrás de você! Sai fora! Estão chamas! Atrás de você! Atrás de você! Atrás de você! Atrás de você! Pode pra levar! Merca ativa! Impulso de velocidade! Tempo extra! Tempo extra! Vai no... Pronto! Vai no... Oh! Ajuda a agir! É! Que parada! Ah! 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 Derrota! Tchau, tchau.